Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui mais umas pecinhas novas da Jetta Componentes Arinho do foral auxiliar Cromadinho Está vendo? Esse aqui é um caminhão que já tinha umas pecinhas Jetta Aí nós vimos aí Vamos colocar os arinhos No caminhão vermelho, fica mais bonito Aqui tem mais umas peças As tampinhas de porca De parafuso do chassi Aqui já tem algum tempo Mas só para vocês verem como é que fica a massa Sobre tampa do cubo do truque Decorada da atração Tudo cromada Aqui uma cinta de tanque nova também Uma capinha só Mantém a cinta original e vai uma capinha Por cima, colada Para dar mais um gás no bruto Mais econômico Fica bonito igual Tá bom? Então, só para vocês verem aí Lembrando que esses acessórios São todos desenvolvidos pela Jetta Componentes Se surgir alguma coisa aí É cópia, tá bom pessoal? Então vocês dão uma olhada aqui A gente desenvolve esses produtos Porque é como se fosse para nós A gente vende esse universo Então a gente gosta de ver os caminhões bonitos Eu me criei em cima de jaca Meu pai trabalhou muitos anos no trecho Então a gente faz como se fosse para nós A gente tem também essa capinha da cinta Para o tanquinho do Arla Mas aqui na oportunidade Não coloquei Tá bom pessoal? Só para vocês darem uma olhadinha aí Como é que ficou A gente tinha feito umas fotos Num prata Mas o vermelho assim Fica massa, né? Dá um detalhe a mais Tá bom pessoal? Só para apresentar mais uns itenzinhos aí Encerrar o dia aqui Os pés do nosso maior Nosso pai maior aí Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Venham conhecer São Marcos Assim que puderem E lembrem que Jeta Componentes